Fala galera, mano na área, começando aqui mais um vídeo do canal Vida de Motocan E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem E você já vai deixando aí seu like, comentando, compartilhando, deixa aquele valeu Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos E acompanha aí o vídeo galera, vamos que bora, bora que vamos Cuida, vamos meter em marcha Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.